Pô, eu tive um erro na internet lá com os policiais, acho que toda a profissão tem pessoas boas e pessoas ruins, tá ligado? Eu, teve uma história pra eu ter tido aquela atitude, e eu vejo que foi errado sim da minha parte, mas porque eu não cuidava do meu dinheiro, eram outras pessoas que cuidavam do meu dinheiro, não era G6, eram os familiares meus, os parentes meus, que cuidavam, então, eu sou habilitado, eu tenho habilitação, eu ando certo, e eu não sabia que meu carro tava com o IPVA atrasado, porque eu achei que tinham pago o meu IPVA, e eu não tinha nem isso filme no meu carro, porque eu queria mostrar que era eu que tava no meu carro, porque eu conquistei, eu que trabalhei, eu que paguei, eu não queria esconder nada de ninguém, não tinha nada pra dever, e não tenho nada pra dever, não devo nada. Então, tipo assim, eu passei por uma viatura, eles viram que era dois moleques, tava um menino da minha equipe, o Robert, dois meninos maluqueiros, eu achei na minha cabeça, pô, eles tão me parando, eles tão levando meu carro porque eu tenho uma pele escura, porque eu tenho tatuagem, porque eu sou fainqueiro, na minha mente, porque até então eu não sabia do IPVA, tá ligado? Então, eu tive aquela atitude incorreta, me redimir, pedir perdão, e procurei não errar mais naquilo, procurei andar certo. Vendi meu carro, comprei um outro carro, não expus o outro carro que eu tive, procurei andar certo, IPVA certo, até hoje algumas pessoas encheu, sabe, é, pagou IPVA? Pô, paguei, pra quem tá preocupado, paguei, tá galera? Paguei, vendi o carro, hoje não tenho carro. Você vendeu o carro por causa disso? Vendi o carro por causa disso, também porque ficou visado, né mano? Imagina, velar branca, passando placa tal, acho que não vou jogar todos os policiais, mas teve policiais que se ofendeu muito e pode ser que acontecesse alguma maldade, tá ligado? Então eu evitei, eu procurei evitar, vendi um carro que eu amava, eu gostava, pô, comprei zero, foi o meu primeiro carro zero. Eu vi que você comprou no zero. Vendi, vendi, comprei outro, já tive vários carros, já matei meu desejo por carro, hoje eu tenho um carro mais popular, um carro legal mais popular, que não é meu, eu dei pra minha esposa de presente, um Celta, e é um carro não tão visado, que hoje eu ando mais restrito, tá ligado? Pra evitar esse flash, mas vou comprar assim uma nave futuramente, vou comprar assim um carro por mérito também, porque eu acho que é legal também, mas não é meu plano agora, não é meu plano agora, e vou procurando andar quanto mais certo possível. Vou andar certinho, tenho habilitação, tenho um aplicativo aqui da minha habilitação, tudo certinho, pago minhas continhas, hoje eu que cuido do meu dinheiro junto com a minha esposa, a gente paga as nossas contas, colocamos tudo em ordem, tá ligado? E eu acho que o que vale é isso, mano, tá ligado?